Essa live aqui agora, como é que vocês estão? Já vão chegando essa live que vai ser a live histórica aqui do canal Fernando Cunha, que é uma live de recordações, é uma live onde eu vou fazer algumas revelações de algum tempo que eu passei, de alguma coisa que aconteceu. Então já vai chegando, já vai falando comigo como é que tá o áudio, pegue as suas batatinhas, pegue a sua bebida e vem comigo nessa viagem no tempo. Será que tá acontecendo a live já, gente? Ainda não vi ninguém entrando, meu Deus do céu, misericórdia. Eu vi que esse negócio demora um pouco o pessoal chegar, hein? Quem for chegando já vai dando like, já vai sabendo que tá chegando. Vamos lá. Oi Rita Oliveira, tudo bem? Vou esperar o pessoal chegar pra eu começar de fato mesmo a live. Olá, já pegaram a bebida de vocês, gente? Oi Rita, boa noite, desculpem o atraso, gente. Boa noite, Joana. Oi Carlos. Vem chegando, gente. Eu já fiz minhas batatinhas, já fiz o meu suco de uva, tá? Vem comigo. Oi, Raiane e Carlos, seu vídeo tá muito bom. Fica aqui pra você ver o restante. Oi, meninas. Oi, Rita. Vão chegando, gente, que hoje essa live vai dar o que falar aqui no YouTube. Eu tenho certeza disso. Independente de quantas pessoas virem assistir, tá tudo ok, hein? no... Mas vão chegando, gente. Vão chegando, porque hoje vai ser uma live bem bacana. Vamos lá. Então sejam todos bem-vindos a essa live. Eu vou começar. E nessa live, gente, eu fiz algum roteiro pra eu não ficar perdido, sabe? Pra eu não me perder, assim. Obrigado, Valderez. Já deixa um like mesmo, gente, nessa live. Então vamos lá, gente. Essa live foi marcada porque eu quis recordar alguns momentos que eu passei na minha vida aqui no canal Fernando Cunha. E vai ter participação especial de muita gente. E eu quero que vocês estejam aqui comigo, tá? Vai ter participação especial. Só vai me falando se o áudio tá ok. Vai comentando bastante. Se o áudio tá ok, está tudo ok pra gente começar a fazer essa live que vai ser babado. Então vamos lá, então. Primeiramente, eu vou falar com vocês por que eu abri o canal. Eu abri o canal em 2015. 2014 pra 2015. Era porque eu tinha uma necessidade de falar das coisas, de vivenciar coisas. Eu tinha uma necessidade de passar uma certa mensagem pras pessoas. Então eu fui e resolvi abrir o canal. E quando eu resolvi abrir o canal, eu resolvi ter alguns vídeos. Porém, alguns vídeos que eu tenho aqui no canal Fernando Cunha, alguns vídeos que eu tenho aqui no canal Fernando Cunha ainda estão privados e eu nunca revelei eles. A imagem tá boa pra vocês, gente? Chegando, família Melo. Beijos! Então eu resolvi... Tem um vídeo privado que eu vou lançar aqui agora, que é o vídeo de quando eu era evangélico. E eu quero muito que vocês entendam isso. Eu tinha uma necessidade de enviar... Desculpa. De falar de Deus. Eu sempre acreditava que eu tinha uma mensagem pra ser transmitida. Então, gente, eu fui e comecei a pregar o evangelho. Eu queria pregar o evangelho e queria ser um youtuber que pregasse o evangelho, que falasse das boas novas do Senhor. Então foi quando eu comecei a... Tá amarrado a miséria da corona, não. Foi quando eu comecei o projeto Canal Fernando Cunha. E hoje vocês vão assistir o primeiro... Um vídeo meu. Primeiro vídeo do Canal Fernando Cunha. Do qual ele hoje é privado. Mas depois ele vai ser aberto pra todo o público, tá? Então vamos assistir o primeiro vídeo? Estão preparados, gente? Estão preparados pra assistir o primeiro vídeo do Canal Fernando Cunha, que tá privado? Mas agora eu vou abrir pra vocês. Vou deixar aqui do lado. Eu vou abrir pra vocês esse vídeo. Vamos lá. Olá, pessoal. E aí, tal? Eu comecei agora a gravar alguns vídeos pra compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Olha como eu era tímido. Hoje eu vou falar um pouco sobre a vontade de Deus. Porque eu tenho percebido que nós temos vivido um tempo de correria, uma velocidade tão grande, que nos esquecemos de viver a vontade de Deus. Nós corremos atrás dos nossos sonhos, das nossas conquistas, mas esquecemos que a vontade de Deus é quem deve sempre reinar. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é te fazer feliz dentro daquilo que Ele sabe que é bom pra você. Mas nós julgamos estar andando, estar andando por caminhos corretos. Por quê? Porque está dando tudo certo. Peça a Ele pra que te ensine a viver a vontade dEle. Olha pra vocês verem, gente. Você tem fé de orar e crer que você agora vai viver a vontade de Deus? É um desafio. Senhor meu Deus e eterno Pai, que a partir desse dia, ó Deus, eu viva a Tua vontade, não mais a mim. Olha pra vocês verem, gente, como eu era. Todas aquelas decisões, todas aquelas decisões que eu tomei lá atrás. Ajuda-me, Senhor, a andar por caminhos retos, em terras planas, que Teu Espírito me leve a terras planas, pra que eu seja feliz e completo na Sua presença. Ó Deus, assim eu oro e agradeço em nome de Jesus, porque eu sei que eu viverei coisas incríveis com o Senhor. Bem, você viverá coisas incríveis com o Senhor. Então creia nessa palavra, creia naquilo que Deus tem falado com você. Olha, gente, como eu era. Amém, gente, até a próxima, se eu ir gravando. Olha como eu era, gente. Viu como eu era? Viu como é que eu fazia os vídeos? Vocês viram? É muito doido isso, né? Nessa época o Carlos me lembrou algo aqui muito importante. Nessa época o canal se chamava Sansão Cunha. O canal nem era Fernando Cunha. Tá alta a música aí, gente? Vocês vão falando, tá? E esse canal Sansão Cunha, eu tinha necessidade de falar do Evangelho, eu tinha necessidade de falar de Deus, porque era aquilo que eu vivia naquele momento. Quando eu vejo esse vídeo, eu me emociono muito, porque faz parte de uma história da minha vida que muitas das vezes eu tinha um pouco de, como eu posso dizer, um pouco de vergonha, sabe? Como eu posso dizer, era muito difícil ser evangélico na situação que vocês todos já sabem, né? Então o Sansão Cunha veio, que era o meu canal, Sansão Cunha, porque o meu cabelo era grande na igreja, então as pessoas vinham e falavam comigo e tal, e me chamavam de Sansão Cunha. Mas era um tempo muito bom, era um tempo onde eu via, eu sentia muito a presença de Deus, era um tempo onde eu vivia o Evangelho com muita força, o Evangelho era a minha vida, tudo da igreja era da minha vida, sabe? A igreja era a minha vida, aquilo ali era a minha verdade, e era um tempo muito incrível, sabe? Então, deixa eu ver aqui no nosso roteiro, deixa eu ler um pouco dos comentários aqui de vocês. O que vocês acharam desse vídeo que eu passei, gente? O que vocês acharam? Menino bonito. Oi, Marilene, beijos, obrigado. Conheci o Fê através da Pathy, não mudou nada, continua humilde, honesto e sincero. Obrigado, família Melo. Vanda, muito emocionante você, Fernando. É um vídeo muito emocionante, gente, esse vídeo mexeu comigo, esse vídeo mexeu comigo. E agora, vamos ver aqui. Então, para criar o canal Fernando Cunha, eu precisei de muita ajuda, eu precisei de pessoas que me apoiassem. Oi, Emerson, assisti seus vídeos da vida do Call Center, obrigado. Eu precisei de muita ajuda, de muito apoio, para conseguir... Deixa eu ver só um negócio aqui, gente, espera aí. Então, eu precisei de muito apoio, eu precisava de gente que acreditasse em mim. E aí, veio a Amizade. A Amizade sempre me apoiou nos meus projetos, sempre me ajudou. E agora, vocês vão ficar com o vídeo dele aqui. Amizade, manda beijo para a Ceará, beijo para a Ceará, Amizade. Então, a Amizade, ele chegou na minha vida, eu fico meio perdido, gente, desculpa que eu estou lendo os comentários, mas a Amizade, ele veio para me ajudar, a construir esse sonho, que está se realizando aos poucos. Começou tudo no canal Fernando Cunha, e está se estendendo para a vida telemark, sincera, enfim. Então, agora eu vou passar um vídeo do meu amigo, do Amizade. um vídeo de acolhimento que ele mandou aqui para mim, que eu pedi, né? Ele disse que foi muito difícil gravar, meu Deus, coitado. Então, vamos ver agora o vídeo da Amizade. Bom, estou passando aqui para falar um pouquinho do canal do Fernando Cunha. Um canal que, desde quando começou a ser gerado, eu venho acompanhando, eu lembro que eu falava com ele, Amizade, eu sou seu fã número um. Eu entrei aqui primeiro, eu dei a primeira curtida, e estamos juntos. Até hoje. Verdade, Amizade, estamos juntos. Teve algo que foi muito marcante para mim, realmente marcante mesmo, porque eu simplesmente entro de gaiato, eu não sou, não tenho canal, nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. E eu lembro que eu estava no meu setor de trabalho, e eu trabalho com público, e de repente eu fui atender uma pessoa, e aí aquela pessoa que eu fui atender, falou assim, você é uma amizade do canal do Fernando e tal, e eu, nossa, eu sou eu mesmo e tal, e de repente ali, eu me vendo, sabe, tipo, uma pessoa me reconhecendo, mesmo eu sem, é, é, ser famoso e tudo mais. Eu lembro que quando estava começando e tal, muitas pessoas, assim, pensaram que ser youtuber, ou trabalhar com youtuber, nesse sentido de produzir vídeos, era meio que vagabundagem. E aí, eu comecei a gravar com ele, porque, tipo, no início, era um pouco mais difícil, né, ele não tinha toda a aparelhagem que tem hoje. O Carlos me ajudou muito, gente. E aí eu lembro, que a gente começou a gravar aquele clipezinho, do Cheguei, da música da Ludmilla. Foi. Foi difícil, hein, Carlos? E ficamos gravando de 8 horas da manhã. Foi, foi muito tempo gravando vídeo. A gente não almoçou, a gente não comeu nada, a gente simplesmente gravava, e gravava, e não ficava bom, e a gente fazia de novo. Porque o Fernando nunca teve preguiça, ele sempre assim, não, vamos fazer até acertar. Enfim, eu lembro de todo esse trabalho. Então, ali eu realmente vi, que era uma questão, assim, que dependia, não só dessa questão do tempo, dessa trabalheira toda, porque deu 3 e meia, eu fui almoçar, mas ele ainda ia editar o vídeo, porque o vídeo tinha que entrar no outro dia de manhã. Então, realmente, é uma coisa assim, que, é, você vê que, realmente, demanda muito esforço. Teve algo, que me impactou também, muito, foi quando ele foi para Friburgo, para o Rio de Janeiro. Naquele momento, eu vi, e sabia que era o sonho dele, e quando ele viaja para lá, existe essa questão da distância, né, eu falava, poxa, gente, meu amigo não está aqui. Mas eu sabia que era algo que era para o crescimento dele. E ele voltou para Belo Horizonte, com uma outra perspectiva, né, houve uma ruptura, eu acho que houve um divisor de águas. Existiu um Fernando antes de Friburgo, e veio ter um Fernando depois de Friburgo. É claro, trazendo uma outra bagagem, trazendo um outro conhecimento. Ele acabou passando por algumas situações lá, que mexeram com ele, como um ser humano, e automaticamente, também mexeu com o canal. Porque ele é, o canal é a identidade do seu dono, né, então assim, são coisas que me marcaram muito. Eu lembro também de uma paródia que ele fez, que foi parar no programa do Silvio Santos. O Fernando Cunha, que mora em casa, ele pegou a música MC Quevinho, né, olha a explosão. Gente, olha que emoção, meu Deus. Fala toda a vida, chega um ladrão e rouba até nossa mamita, roga um ladrão e rouba até nossa mamita. Nossa, amizade, você lembrou até disso, hein, amizade. Nossa, 20 anos. 500 reais! 500 reais! Eu ganhei 500 reais! Olha a minha felicidade, gente. Sabe, aquela expectativa, que os amigos todos, assim, nas suas casas, fritando pipoca, estourando pipoca, porque a gente queria ver, passar a paródia. A paródia, exatamente. Então é algo que é muito marcante, muito forte pra mim, assim, sabe, vendo cada etapa dele, vendo ele crescendo, vendo ele produzindo, vendo ele gerando, e tudo mais. Eu sei que esse vídeo não é pra falar dele, não é pra exaltar ele, mas não tem como falar do canal Fernando Cunha, o que o canal Fernando Cunha faz, sem falar do Fernando Cunha. porque pra mim, realmente, é uma pessoa só. Aquilo que ele é no canal, ele é na vida dele. Obrigado, amizade. Aquela pessoa engraçada, aquela pessoa, maravilhoso, extrovertido, enfim. Então, amizade, muito sucesso, que dê tudo certo aí na sua caminhada. Obrigado, amizade. E que o céu realmente seja o limite. Tô aqui na torcida por você. Obrigado, amizade. Obrigado. Gente, que maravilha. Sobre o Carlos, sobre falar sobre a nossa amizade, a nossa amizade, houve uma transformação nesse tempo que eu fui pra Friburgo. Eu e o Carlos, a gente é muito, a gente fala que a gente não é amigo virtual, não. A gente não presta pra ser amigo virtual. A gente tem que conversar, a gente tem que sentar, a gente tem que bater papo, a gente tem que trocar ideia, porque esse negócio de conversar virtualmente não é com a gente. E quando eu fui pra Friburgo, a gente sentiu muito essa separação. Eu fui, gente. Eu vou ser sincero pra vocês. Porque eu pensava que eu ia trazer uma nova vida, eu ia poder dar uma nova vida pros meus amigos, uma nova vida pra minha família, uma nova vida pra todo mundo. Amizade, você tá chorando, amizade? Beijo pra você. Fica, gente. Fica que vai ter vídeo da Pátia, vai ter vídeo do Felipe, meu amigo, vai ter vídeo do Yuri. Então, amizade, a nossa amizade, né, teve um renovo depois que eu voltei de Friburgo, porque a gente começou a repensar muitas coisas, né, amizade? A gente teve algumas discussões, algumas coisas que não estavam batendo mais, que não estavam dando mais certo, e a gente falou assim, a gente precisa consertar isso. E hoje, eu e a amizade, a gente entende a nossa amizade de uma forma que é bem diferente, eu acho. Eu acho que realmente foi uma renovação dos votos, né, amizade? Foi uma renovação dos votos, essa amizade nossa. E hoje é aquilo. A gente pode ficar um dia, três dias, uma semana sem conversar virtualmente, mas a gente tem que se encontrar pessoalmente, porque a gente tem que contar as novidades, falar o que está acontecendo. A gente andou se estranhando por um tempo, porque a gente estava se acostumando com essa nova forma de amizade, e agora a gente está aí juntos, né, amizade? Sempre para sempre, com a renovação dos votos da nossa amizade. Ai, gente, foi muito bom tudo isso. Obrigado, amizade, por esse vídeo. Obrigado por ter lembrado de momentos muito importantes. E agora eu vou ler um pouco dos comentários de vocês também, tá? Vamos lá. O Phil Campos chegou aqui na live. Abraço, Felipe. Jorgelina, acho vocês muito legal. Obrigado. Deixa eu ver. Fernando, Família Melo, são... Falou que é... Ah, Família Melo perguntou, né? Agredir às vezes. O Felipe tem vontade de me agredir às vezes. Por que, Felipe? Eu sou uma pessoa tão boa. Bené. Fernando, você vai passar um pedacinho do vídeo. Você e a Pathy reagindo a... A quê? Caixas para mudar. Sim, vou passar, Bené. Vou passar um pedacinho desse vídeo, sim. Vai ter vídeo comigo com a Pathy aqui agora mesmo. Mas antes de falar do vídeo comigo com a Pathy, eu tenho que contar pra vocês que nesse período ainda, que estava eu e amizade no canal, eu comecei a repensar sobre o Evangelho, comecei a repensar sobre as questões da Igreja, sobre as questões da Igreja, a questão do... Se era isso mesmo que eu queria, sabe? Se era essa vida que eu queria, uma vida de evangélico mesmo, se eu queria... Se era... Se eu acreditava realmente nisso, sabe? Se eu acreditava nessa religião, se eu... Então eu comecei a repensar essa fase. Será que eu estou andando no caminho certo? Será que é isso que Deus tem pra mim mesmo? Será que Deus quer que eu fique dentro de uma caixa fechada, com pensamentos retrógrados e tal? E eu comecei a repensar o Evangelho, eu comecei a pensar, meu Deus, não é isso que eu quero pra mim. Eu quero poder falar pra mais pessoas, eu quero usar do dom que o Senhor me deu, pra falar pro mundo inteiro, não somente pra Igreja. Então eu comecei a me decepcionar com algumas coisas da Igreja, me decepcionar com o teatro que eu tava trabalhando, com o grupo, fiquei triste com eles por muitas coisas, e aquilo começou a me machucar muito, e eu comecei a parar pra pensar, meu Deus, eu não tenho que ficar aqui. E eu comecei a estudar uma forma de eu poder sair da Igreja. Mas saí porque eu sabia que Deus tinha algo grande pra mim do lado de fora. Eu sabia que Deus tinha algo pra mim que não era somente estar dentro da Igreja, dentro do quadrado fechado. E aí eu comecei a repensar o Evangelho, foi quando eu criei um vídeo. Então foi quando eu, Felipe, tô usando artifícios gospel, obrigado. Foi quando eu comecei a fazer, a fazer, aí foi quando eu fiz um vídeo que se fala, um vídeo que se chama Eu Não Sou Mais Crente. E depois que eu passar esse vídeo pra vocês, eu quero que vocês pensem nesse vídeo e vocês vão entender muito de mim. Esse é o vídeo que eu vou passar pra vocês. Eu não gosto de bodões com vaso, varão, varoa, fala Deus, jogando ponto pro irmão durante o culto, como se Deus tivesse que falar... Aí eu já comecei a repensar as coisas da Igreja. Então eu posso continuar agora a falar sobre ele, né? Falar sobre o que aconteceu. Então, gente, vou ler um pouco dos comentários porque eu vejo que vocês estão fervendo o comentário aqui. Deixa eu ver. Família Mero, não é fácil seguir algo. Siga e sou muito feliz, mas respeito cada sua maneira. Isso é importante, meu amigo. Isso é muito importante, respeitar. Tá? Então, quando eu fiz esse vídeo, eu realmente tinha pensado, eu tinha repensado, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria pra mim mesmo. Eu queria algo que eu pudesse falar pra todos. Mandar um beijo pra Beatriz. Oi, Glaucia. Beijo pra você. Beatriz, beijos. Família Mero, beijos. É isso aí, Fernando. Muito longe. Gente, eu tô meio confuso porque é uma live nova. Desculpa. Eu tô nervoso. É um jeito novo de fazer live que eu nunca tinha experimentado. Então eu peço desculpa pra vocês aí porque eu tô um pouco nervoso. Mas... Essa é a minha história, né, gente? O canal conta uma história e conta a minha história. Então essa fase do Sansão Cunha encerrou depois desse vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu não sou mais crente. Encerrou a fase, Fernando, gospel. E se iniciou uma nova. E aí eu vou contar pra vocês. E depois desse vídeo que foi feito no final de 2016 eu tomei a decisão de sair da igreja. Amizade, eu passei seu vídeo, amizade. Eu passei seu vídeo. Tá doido? Então depois dessa fase de 2016 eu... Tá, beleza. Depois dessa fase de 2016 eu saí da igreja. Eu deixei a igreja. E aí foi uma fase muito difícil. Eu tava trabalhando numa empresa. Eu tava trabalhando no home office numa empresa. Pra quem já trabalhou em home office eu já tava... Quem trabalha em home office hoje eu já trabalhava em home office. E aí... Foi quando eu decidi sair da igreja de vez. Deixei o grupo de teatro. Deixei tudo pra trás. E fui tentar uma nova vida. E comecei a viver fora da bolha. Mudei o nome do canal. O nome do canal não era mais Sansão Cunha. E começou a ser canal Fernando Cunha. E aí... Tudo começou a acontecer na minha vida. E aí conheci a Pathy. No final de 2016 eu conheci a Pathy quando o canal da mãe dela da dona Rúbia tinha estourado. Eu acreditava que a Pathy tinha 16 anos, gente. Eu pensava Nossa, essa menina deve ter 12 anos. 15 anos. E tá comandando esse canal todo. E eu já trabalhava com arte gráfica na época. E eu falei assim Vou sugerir pra Pathy uma... Vou sugerir pra ela. Come a batatinha. Vocês tão comendo, gente? Fala aqui no comentário. Deixa salvo pra eu ver tudo. Glaucio, eu vou deixar aqui salvo a live pra vocês verem tudo. Tá? Então foi quando a Pathy chegou na minha vida. Oi, Margarete. Beijos. E eu mandei um e-mail pra Pathy. A Pathy respondeu. E dali começou a surgir uma amizade. E aí eu lembro que... Deixa eu ver aqui, gente. No roteiro. Porque senão eu vou me perder. E aí eu lembro que em março de 2017 próximo do meu aniversário a empresa que eu trabalhava encerrou o contrato comigo. E eu fiquei muito preocupado como seria a minha renda o que eu ia conseguir. Aí eu fui pro monte orar. Porque mesmo não sendo evangélico eu faço orações eu oro eu peço a Deus as coisas do mesmo jeito que todo mundo faz. E eu fui orar a Deus pedir a Deus uma direção. Pai, me ajuda. E eu já tava conversando com a Pathy. Eu e a Pathy falávamos do canal e de estratégia o tempo todo. Aí em março de 2011 a Pathy virou pra mim esse próximo do meu aniversário a Pathy falou comigo a Pathy falou comigo quer trabalhar comigo? Oi Paula tem que comer Glaucia come mulher e aí a Pathy falou vamos trabalhar comigo Fernando eu falei meu Deus obrigado Deus eu não acredito que eu vou conseguir trabalhar agora sair da empresa agora e eu tenho isso como um presente de aniversário que Deus me deu e a Pathy me convidou pra trabalhar com ela quando ela me convidou pra trabalhar com ela a minha cabeça ficou muito feliz porque eu sempre quis ser youtuber e estar próximo de youtubers era muito legal pra mim Oi Andrea depois eu vou deixar a live salva pra você ver tudo tá? Então a Pathy chegou na minha vida então a Pathy chegou na minha vida e aí se tornou uma grande amiga e agora vocês vão ver o vídeo dela vamos ver o vídeo da Pathy vamos ver o vídeo da Pathy aqui agora gente do céu o vídeo da Pathy vamos lá ó ó o homem tem isso aqui meu Deus bem pessoal eu vim aqui falar resumidamente como foi trabalhar com o Fê eu só tenho a dizer que foi incrível eu acho que a maior conquista que a gente teve pra mim na minha cabeça foi o que ele mudou em mim porque eu não acreditava no meu trabalho eu achava que não gostava de nada e aí ele me fez recuperar autoestima ver o quanto eu era interessante o quanto eu era especial e aí a partir daquilo foi muita coisa eu fui capaz de fazer que eu não era capaz antes a gente fez muitos projetos a gente fez os vídeos de dança nossa até hoje eu assisto direto o Fê dita muito bem então ele estava os vídeos muito bem e a Isa compartilhou o nosso trabalho foi quando a Isa foi pegar uma pessoa que você é muito fã e compartilhar o seu trabalho poxa foi incrível foi incrível meu Deus verdade Pathy e também a gente fez outros vários vídeos a gente fazia vlog a gente não tinha vergonha a gente passava vergonha na rua passava assim Pathy olha nós brincando eu estava bem falando aí eu resolvi abraçar uma mão assim eu tinha acabado de chegar que que é isso? é isqueiro você apontou pra mim lanterna olha a maquiagem gente eu vou fazer um tutorial de maquiagem lançada no lixo mas muito divertido não consigo ficar um minuto perto do Fê sem rir sobre morar junto foi perfeito a gente se deu bem do primeiro dia até o último dia então foi assim uma coisa de irmãos parecia que a gente já era irmãos assim há muito tempo verdade Pathy e sobre trabalhar com o Fê é aquela pessoa que se dedica ah obrigado menino você também é do mesmo jeito é 24 é 24 não tem se entenderam é 24 horas de dedicação então se você tem um projeto que faz com o Fê você pode ter certeza que vai sair perfeito porque ele pensa nos mínimos detalhes e muita coisa eu aprendi com isso também né meu Deus ver outros aspectos ver outras coisas então ó só tenho que dizer foi maravilhoso realizamos muitas coisas juntos e quero realizar muita coisa ainda com você tá gente isso nós vamos amiga ó beijo beijo ai gente que lindo né meu Deus do céu o que vocês acharam gente ai gente a Pathy fala sobre aprender né a oportunidade que ela me deu de morar lá eu acredito que tava tudo dentro do propósito de Deus sabe tudo tava dentro do propósito de Deus era ele que queria que eu aprendesse e crescesse eu e a Pathy nós passamos poucas e boas né Pathy lá naquele nem lá em Friburgo foi uma fase muito difícil pra Pathy assim como foi uma fase muito difícil pra mim também nós dois eu acredito que crescemos muito a Pathy já era madura em muitas coisas e eu lembro que a gente conversava muito e a Pathy sempre me pondo o pé no chão sabe então foi uma grande oportunidade pra mim ir pra Friburgo e aprender mais sobre a vida aprender mais sobre a crescer a colocar o pé no chão a me valorizar e foi incrível a amistadinha com a Pathy e aí essa amizade foi crescendo agora eu vou ler um pouco dos comentários pera aí e aí a gente vai contar um pouco pra vocês coisas mais a família mesmo vou dar uma jantinha ao meu pequeno filho Théo Samuel e vou deixar um pouco aqui e vou conseguir interagir se precisar sair de volta deixar um super abraço beijo família mesmo obrigado a Pathy eu conheci você no canal dela e entrou até hoje contigo e verdade Margarete obrigado verdade a Pathy ficou ótima com o auxílio do Fernando a gente se ajudou muito a gente cresceu muito obrigado 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 de olho obrigado então gente foi muito incrível tudo isso que aconteceu tudo que aconteceu a gente cresceu muito era muito bom ver vocês juntos chorei tanto quando você falou que ia embora a Glaucia falando então chegou uma fase no final de 2017 em outubro mas a gente já estava pensando isso em julho e agosto a gente já tinha pensado deu um ir pra casa da Pathy pra ajudar com ela nos trabalhos e o que a gente fez? eu desci pra lá e fizemos uma despedida meus amigos me fizeram uma despedida e nós vamos assistir esse vídeo de despedida que é agora comigo a gente vai ver esse momento e vamos conversar sobre esse momento gente esse foi o dia que eu saí acabei de comprar passagem pra ir pro Rio de Janeiro todo trabalho como eu era novinho gente olha como eu era novo a Selma me perguntou aonde eu conheci a Pathy então eu conheci a Pathy pela internet eu mandei um e-mail pra ela oferecendo trabalhos entendeu? e aí trabalhos de designer gráfico pro canal Clarear e aí a gente começou a desembolar uma conversa e eu já editava o vídeo e a Pathy queria muito tinha muito sonho de ser cantora e dançarina e eu falei vou ajudar ela e aí a gente se somou nisso vamos continuar vendo o vídeo a Magalhães falou que eu sendo ouvido até hoje mudar tudo é muito complicado exige da gente muita coragem eu admiro pessoas que fazem isso igual meu amigo Elias que vai lá pra Portugal morar lá em Portugal Elias quanto tempo no mês é dia 26 hoje ainda é dia 15 então eu tenho tempo ainda pra ajustar as coisas umas coisinhas obrigado Elisabeth mas é um misto de sentimentos você fica parado boa noite Edna do Zé beijo minha amiga o negócio é viver esperar acontecer olha gente quando eu te ambarba vai ter muita coisa tá bom vai ter muita coisa que eu vou mostrar tudo nessa viagem eu era meio tímido você se vira eu vou mostrar outras coisas obrigado Celso olha como eu era e tudo tá bom eu tô tomando suco de uva suco de uva gente até mais obrigado suco de uva até ela é despedida gente olha eu saindo com os meus amigos na época que hoje eu gosto de um beijo a Deise Lucas Mari Renata Renata não foi nesse dia a Jenny é o Flávio quanto tempo o meu Deus faz Selma eu era quieto a Selma falou que eu era eu era quieto mas não Selma eu sempre fui agitado só que nessa época Selma boa noite Maria Aparecida só que nessa época na época Selma eu era uma pessoa que eu tinha eu não tinha muito contato com a câmera ainda eu tava aprendendo agora pensou que era vinho roselinal minha filha suco de uva você me conheceu através do Youtube ô Fernando que legal gente vamos continuar vendo o vídeo olha como é que eu era magrelo meu Deus sabe quem chegou agora oi Felipe e Minato gente ai peraí que eu tenho que fazer um comentário aqui vocês tão vendo esse menino que tá do lado aqui gente nessa época eu nem era sumido nem nada não o Ítalo gente meu amigo o pessoal achar que eu tava namorando pegando o Ítalo só porque o Ítalo andava comigo vocês param de fazer essas coisas quando a pessoa quando a pessoa negoçada a gente não pode falar a gente dela mas ai o Ítalo é meu amigo nossa eu lembro disso porque algumas pessoas que tava nesse grupo tava falando da gente gente misericórdia oi Marilene 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 deixa eu passar esse vídeo um pouco pra frente peraí eu quero que cheguei nessa parte ó gente os meus amigos os meus amigos que não foram nesse encontro não é amigo eu tô expondo eles amigas achando que eu namorava ele e amizade então gente o que que acontece gente negoçada os meus amigos aqui sorriso lindo obrigado Elisabeth então os meus amigos aqui fizeram uma surpresa pra mim na rua gente vou mostrar pra vocês aqui agora o Carlos a Poliana não dá pra ver aqui ó olha aqui ó olha onde que eu estava na rua da minha casa volta pra onde? eu nem fui amizade vão abrir lá gente que vergonha obrigado Maria Aparecida a gente vai evangelizar não dá nem pra ver ninguém porque o celular não grava essa é a despedida gente quando eu fui pra Friburgo meu Deus que vergonha não dá pra ver amizade ó gente olha lá a amizade a bagunça dos meus amigos eu tô vendo você tá vendo muito rápido ela estava aí já ô gente que que é isso aqui comida meu Deus eles gastaram dinheiro demais pra fazer essa despedida não eu tô assim a Tânia eu tô vindo até de lá tinha uma caixinha eu tô assim essa caixinha eu reconheço obrigado eu falei pra esse gente isso não pode gente do céu ai gente eu tô despedindo pra você que você é uma pessoa que a gente gosta muito que é muito gente olha essa despedida gente tá Poliana ai Poliana eu te amo filha mas a gente são pessoas que se empregaram beijo pra você Vânia de Recife beijo Vânia oi Alice gente eles fizeram cartaz compraram salgado Laércio Tubão minha filha você vê as malas que eu tenho pra levar você vai falar Fernando Guarda ele vem com bastante gente não ofereça farinha com miojo pra ninguém esse gosto é só seu farinha com miojo eu adoro falei de mandioca com miojo farinha não gravar seus vídeos na Rocinha amizade eu nem vi pra Rocinha juízo com as moças pluminenses elas não estão preparadas pra poder de sedução de alguém do Pocah e é verdade foi o Lucas que escreveu isso não foi? com certeza foi o Lucas mesmo desejamos a você uma boa temporada no Rio que seus projetos se concretizem e que Deus esteja sempre ao seu lado será tu é namorado da Pati? a nossa panela nunca será mesmo sem você gente eu não vou morrer eu tô aqui pelo amor de Deus volte logo esse é o vídeo de despedida gente foi quando eu peguei minhas coisas e fui pra Friburgo tentar a vida lá né gente deixa eu ver aqui agora quando eu tô gente porque eu tenho que olhar o roteio senão eu me perco o todo porque senão depois eu vou falar um tanto de coisa e aí gente tá vamos lá agora pra continuar o nosso negócio então eu fui pra Friburgo com a cara e coragem fui eu lá pra Friburgo e acreditando que quando eu chegasse lá e quando eu estivesse lá as coisas iam acontecendo a gente tô olhando os comentários tá fazendo tudo bagunçado já agora então eu fui pra Friburgo eu acreditava que era a chance da minha vida e as coisas iriam acontecer ali mas acabou que não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse Deus tinha outros planos pra mim e o plano de Deus era fazer com que eu crescesse com que eu evoluísse com que eu pusesse o pé no chão então nesse tempo que eu passei lá foi um tempo de aprendizado e aí eu cheguei lá em Friburgo e quando eu cheguei lá boa noite usuário 3582 obrigado Selma então quando eu cheguei lá eu fiz um vídeo que foi muito especial pra mim que é o vídeo perdido em Friburgo e esse vídeo bombou bombou lá na cidade eu fiquei muito conhecido na cidade e foi muito legal essa fase na minha vida porque foi a primeira vez que eu tive a sensação de sentar no lugar e as pessoas virem querer tirar foto comigo querer conversar comigo e aí isso mexia tanto comigo que eu ficava meu Deus agora será que agora que eu vou ser famoso será que agora que as coisas vão acontecer nossa meu Deus e aí acabou que não foi esse aí Carlos tá recebendo chamada aí ó você é um gato amizade foi muito bom ver você em Nova Friburgo quando você saiu de lá fiquei muito emocionada mas vai ter mais vídeos aqui que vão emocionar vocês então vamos ver o vídeo que foi o gente eu não acredito que eu não coloquei o vídeo perdido em Friburgo aqui eu não coloquei o vídeo perdido em Friburgo eu não tô acreditando que eu fiz isso eu não coloquei então pessoal eu não coloquei o vídeo perdido em Friburgo gente eu não acredito eu sou uma lerdeza eu sabia que eu era lerdo desse jeito gente eu sabia que eu era lerdo então quem não viu o vídeo de Nova Friburgo vê lá depois então eu cheguei em Friburgo e ali foi que eu comecei gente eu não coloquei o vídeo de Nova Friburgo aqui Deus é mais como eu posso ser tão sonso assim meu Deus mas enfim fui pra Nova Friburgo e as coisas aconteceram da forma que tinha que acontecer como eu falei pra vocês depois do erro de eu não ter colocado o vídeo um dos vídeos mais importantes aqui então eu cheguei lá e as coisas não aconteceram da forma que eu queria tive que voltar e voltei voltei depois de 5 meses lá aconteceram muitas coisas comigo que me deixou emocionado que me deixou triste Fernando Santos somos vizinhos oi Paula não é vinho não é amizade é suco oi Paula oi Gre oi Geisa eu chorei muito quando você veio de lá e quem se emocionou com o vídeo da volta então vou mostrar um pouco vou mostrar pra vocês agora o vídeo da volta se eu tiver colocado ele aqui né porque eu sou lerdo mas eu coloquei gente como posso ser tão sujo amo esses seus como posso ser tão sujo como assim classe ai meu Deus mas ai gente eu voltei de lá pra refazer a minha vida em Belo Horizonte depois que eu aprendi muito apanhei igual um cachorro mas voltei vamos lá vamos lá ver agora esse vídeo da minha volta que muitas pessoas ficaram emocionadas com esse vídeo eu lembro deixa eu colocar ele direito no vídeo aqui porque vamos lá só falta esse vídeo não passar né meu pai só falta agora os erros técnicos gente quando eu voltei eu tava tão triste frustrado eu quero saber se vai ter janta pra mim pessoal tudo bom com vocês como é que vocês estão galera como vocês podem ver eu voltei olha como é que eu era cabeludo gente eu tentei fazer um vídeo representativo sabe da região Belo Horizonte 3582 eu fiquei com o Silvio você falou que o Carlos é bonito e eu sou o que sou feio ai pera tô brincando é 360 graus é 380 acho que é um 380 que eu fiz agora né gente até que eu falava as coisas que eu falava mas gente então é o seguinte eu voltei pra cá todo mundo tá aqui o vídeo da surpresa que eu fiz pra minha mãe porque minha mãe não sabia que eu ia vir então tá aí agora a surpresa combinei com meus irmãos combinei com a minha família toda vocês viram um pedaço lá no início agora veio o vídeo completo minha mãe não sabia gente minha mãe não sabia olha o Sidney como sempre olha gente olha eu tava escondido dentro do banheiro gente com a câmera olha aqui vem cá olha o Sidney como sempre Sidney super demais Sidney sempre parceiro eu quero saber se vai ter janta pra mim eu quero saber se vai ter janta pra mim vai ter marmita pra mim para gente eu não tô bêbado eu tô bêbado não eu tô bêbado não você pode é vida de youtube eu tava falando a você hoje olha gente ai que lindo beijo Carla que que você tá fugindo eu tô comendo batata Margarete ela tá rindo e chorando eu voltei mãe ela tá tão sonhando ela tava tristona hoje tá emocionada muita emoção eu voltei tá eu quero minha cama arrumada o meu canto voltei de vez sério rapaz eu falar amanhã 10 horas é isso? é sério fernando chora não bebê voltei boa noite graça olha gente quando eu voltei vocês lembram ai tô cuspindo tudo chega aqui marcha já é eu vou sair aqui mesmo marcha olha não hoje é fevereiro ai mesmo é um mês que vem que vem vocês tavam sabendo todo mundo tem toda vocês tavam sabendo já tá saindo quase uma semana lá atrás já ninguém me falou não tá não gente aqui o suco de uva ó aí eu tô fazendo cheguei voltou não? claro que ah não gostou não vou pegar minha coisa vou voltar tá doido ah moleque eu pus a câmera lá posicionei e essa foi a minha volta gente e essa foi a minha volta e eu lembro que foi muito difícil eu voltar porque eu voltei sem saber muito o que fazer da vida depois né o que eu ia fazer eu ainda continuei trabalhando um tempo com a Pathy mas eu precisava me encontrar sabe eu precisava e eu voltei com um pensamento de frustração um sentimento de frustração como se tudo que eu fiz não valeu a pena como se tudo que eu fiz não foi suficiente me senti fraco por ter deixado o meu sentimental o meu emocional me dominar eu queria que essa história de Friburgo não acabasse como acabou sabe eu queria que ela fosse algo eu queria que tudo tivesse acontecido da forma que a gente sonhava eu e a Pathy mas as coisas não aconteceram assim então eu e a Pathy decidimos romper o nosso trabalho junto então Selma por que que eu voltei lá ninguém abraça mas o amor é incrível isso gente verdade a gente a gente não abraça Margarete mas a gente aqui a gente a gente se gosta muito a gente é seco igual um negócio mesmo a gente não tem esse negócio não a gente o abraçar não representa muita coisa pra gente não mas a gente se gosta muito e a gente é muito unido também então eu decidi eu e a Pathy em comum acordo decidimos romper nós não iríamos trabalhar juntos mas deixa eu ler um pouco dos comentários você amou o que houve vocês querem que eu conto pra vocês o que que houve eu vou contar então pra vocês tá como eu falei essa live é de revelação porque eu voltei a Carla perguntou deixa eu ver quem mais a Selma então gente eu voltei de Friburgo principalmente porque eu entreguei meu coração pra pessoa que não tinha que entregar e não é a Pathy tá gente então eu fiquei muito mal emocionalmente eu não conseguia mais conviver na mesma cidade que a pessoa que eu tinha me relacionado é gente dá like aí pelo amor de Deus desce like porque nesse nesse aplicativo que eu tô vendo aqui não dá pra ver se tem like não então desce like aí no vídeo que aí eu conto porque que eu voltei não tô brincando então foi isso eu gostei muito de uma pessoa me relacionei com uma pessoa lá só que deu muito errado e a pessoa ela abusou como eu posso dizer como eu posso dizer abuso psicológico sabe então a pessoa usou desse artifício pra conseguir me desestabilizar eu saí de lá me sentindo pequeno humilhado a pessoa conseguiu me desestabilizar emocionalmente sentimentalmente psicologicamente que demorou muito tempo pra eu me erguer e não foi fácil gente não foi fácil foi muito difícil então eu cheguei em Belo Horizonte destruído primeiro porque os meus planos da Pathy não tinha dado certo a Pathy também tava num momento muito complicado então os planos da gente não tinha dado certo entre aspas porque hoje eu vejo que eu e a Pathy nós fizemos coisas demais então curta o tempo a Isa compartilhou existem outras coisas que aconteceram que nem foram que a gente nem posta na internet então existiam muitas coisas sabe deixa o like gente deixa o like mas aí ô Carla não fica triste não moleque calma deixa o like deixa o like deixa o like deixa o like então foi por isso que eu voltei porque eu não consegui segurar o rojão de gostar de uma pessoa enfim deu tudo errado eu terminei lá o stream que eu tive com essa pessoa e essa pessoa enfim deixa pra lá hoje a gente não tem mais contato tudo tá melhor tudo passou graças a Deus vida nova e tal então eu voltei pra cá e eu tinha que me erguer mas como que você se ergue fraco sem força eu tava sem força fraco tinha acabado me frustrei imagina cinco meses da sua vida que você trabalhou é criei expectativas eu orei a Deus pra que Deus se caso não desse certo se acontecesse alguma coisa ruim comigo que ele não permitisse que eu fosse pra lá mas Deus ele permitiu que as coisas acontecessem da forma que tinha que ser pra eu aprender pra eu crescer e aí nossa Fernando você é nem deixou isso tudo parecer ô Maria parecida eu acho que eu deixei viu a Margarete me doeu muito quando você falou sobre a pessoa ruim é Margarete eu amo você tem que separar o emocional do profissional amigo Carla mas eu sou pisciano né a gente quando a gente gosta de alguém quando a gente eu me entrego total e foi a primeira pessoa que eu me apaixonei mesmo que eu amei mesmo sabe então assim que eu falo que eu amei que eu convivi né na verdade porque as outras pessoas eu amava mas eu não tinha convivido com ninguém então gente gente não foi a Pathy tá gente eu e a Pathy a gente teve relacionamento nenhum não pelo amor de Deus porque eu nem gosto a Pathy a gente gosta da mesma fruta pelo amor de Deus então eu voltei pra cá a Pathy tentou me ajudar lá mas eu falei Pathy não dá pra eu conviver na mesma cidade que essa pessoa e essa pessoa ela é tão obcecada que ela até pouco tempo ela queria ter amizade comigo sabe e eu não posso ter amizade com o tipo de pessoa como ela enfim não vou dar aqui bop pra essa pessoa essa pessoa já foi graças a Deus amém então eu tinha que vir pra Belo Horizonte e me erguer mas eu vou partir de onde eu vou começar de onde é pera gente tô com bem cabelo então foi quando a Isa lançou um álbum que chama Dona de Mim que a música fala Dona de Mim porque todo mundo conhece né gente Dona de Mim que eu já esqueci a letra e aí nesse dia ela lançou esse álbum de madrugada e eu tava escutando esse álbum de madrugada e eu falei Deus eu preciso tomar uma decisão Pai me ajuda Deus e eu tava muito triste com Deus também porque eu tinha orado a Deus e as coisas aconteceram do jeito que eu não queria que acontecesse eu tava decepcionado com Deus tava frustrado tava emocionalmente quebrado destruído aí eu falei meu Deus então vamos lá me ajuda aí ela lançou essa música quando eu escutei esse álbum dela Dona de Mim parece que Deus fez assim ó acorda acorda Fernando acorda e eu comecei a acordar e eu falei meu Deus eu preciso correr atrás da minha vida eu preciso me restaurar eu preciso eu preciso e aí em 2018 eu levantei falei primeira coisa que eu vou fazer é cortar meu cabelo que aquele cabelão me lembrava do Fernando fraco do Fernando frágil que tava em Friburgo e eu falei não cortei o cabelo pá preciso arrumar um trabalho fui lá e me inscrevi na IC falei vou trabalhar de telemarketing e fui lá e comecei a trabalhar de telemarketing e agora eu vou passar um vídeo pra vocês do dia que eu conseguir a vaga de emprego e acho que vocês vão gostar vamos lá e Deus começou a me dar isso Deus me deu de presente trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje vamos aqui então pessoal eu sei que eu andei sumido quero pedir desculpa olha gente porque foram dias corridos aonde eu tive que correr atrás da vida mas olha como é que meu cabelo era gente olha como eu cortava magro eu cansei nunca mais eu corto meu cabelo desse jeito desse jeito eu não corto não porque eu preferi conquistar primeiro pra depois vir dar o resultado final pra vocês que eu comecei a correr atrás vocês vão conferir a me levantar o Logum né eu vou lá depois assistir esse vídeo olha como é que tudo começou gente eu tinha mudado de vida realmente então eu tinha feito treinamento nessa época eu comecei a fazer treinamento pra entrar como telemarketing pra trabalhar de telemarketing a Dolly a Dolly a Dolly era lindinha continua linda do mesmo jeito meu amor toma batatinha filha toma batatinha tá triste aqui galera é o seguinte hoje é um dia bem tenso um pouquinho bem tenso porque hoje além de ser o jogo do Brasil contra o México é um dia que eu tô mais bonito agora mesmo minha filha aqui eu vou pegar o resultado do treinamento que eu fiz pra entrar nesse trabalho fiquei muito feliz quando você conseguiu orei e oro muito obrigado Edna também e hoje é o dia de pegar o resultado de toda a avaliação no decorrer do treinamento que a gente fez falando com os arregalados assim ó eu tô igual o japonês só acabei de acordar falando baixo Oi Margareth você tá aqui há muito tempo né Margareth gente eu saí muito cedo nesse dia que era o dia que eu ia ter o resultado do meu trabalho olha a hora que eu levantava nossa meu Deus entendeu tem que ser assim tem que ser esperto e aproveitando então que eu tenho o ônibus na porta de casa deixa eu passar pra frente agora eu tô gravando a Patrícia que era minha vizinha gente dá tchau pessoal lá Patrícia ó saudades da Patrícia mas mesmo assim a Edvânia entrava na brincadeira vamos aqui ela nos ensinou o momento de brincadeira sempre tá batalhando pro mim aí também obrigado prima então gente na segunda-feira eu vou fazer o vídeo falando de como foi o meu primeiro dia de trabalho e do que eu realmente tô trabalhando amizade eu levantava cedo sim você que tá curioso na segunda-feira não perca o vídeo da segunda acione o sininho aqui ó pra não perder nada beijo pra vocês até mais e aí eu gravei o vídeo do primeiro dia de trabalho e assim foi gente e lá no no call center eu comecei a ter uma nova vida uma nova perspectiva de vida e comecei a mudar muitas coisas comecei a me levantar me erguer daquela fase que eu voltei de Friburgo a Ione disse Fernando você merece todo sucesso você é guerreiro obrigada e agora eu vou deixar agora nós vamos ver o vídeo do meu amigo Felipe também que foi um amigo que eu conquistei na IC vamos ver ele falando um monte de coisa aqui e foi um dos meus amigos é o meu melhor amigo hoje também junto com o Carlos obviamente são os meus melhores amigos eu sou amigo do Fernando e hoje eu vim aqui contar de uma forma bem resumida como é que a gente se conheceu resumida 100 minutos de vídeo né Felipe lá em 2018 eu conheci o Fernando no call center verdade acompanha ele e sabe que ele foi atendente de telemarketing e eu também fui atendente de telemarketing com ele nós fomos no mesmo lugar a gente se conheceu ali ali pra frente a gente foi conversando detalhe gente quando eu conheci o Felipe eu falei assim eu nunca vou ser amigo desse menino o menino é tão quieto o Felipe era muito creto quieto, quieto, quieto aí eu falei assim eu não vou nem eu não vou nem fazer amizade com esse menino porque ele é muito quieto mas aí depois eu conheci vamos Felipe continua mora um pouco perto de mim então a gente fazia o mesmo trajeto pra ir embora então durante esse trajeto a gente conversava bastante esse é meu amigo do call center gente sobre nossas experiências sobre tudo sabe sobre sonhos sobre objetivos sobre a nossa relação com a arte e tudo mais tudo isso e aí a gente começou a ver que a gente tinha muita coisa em comum e a partir disso nossa amizade só foi crescendo a gente cada vez mais a gente via que tinha muita coisa em comum inclusive nossas decepções amorosas né tinha muita coisa detalhe o Felipe tinha passado pelas mesmas coisas que eu passei com o mesmo tipo de coisa sabe e a gente tava falando meu Deus como é que você passou pelas mesmas coisas e a pessoa tinha o mesmo signo deixa eu ver aqui usuário 3582 perguntou você gosta mais de morar em BH ou de Nova Friburgo BH eu amo BH vamos continuar vendo o vídeo do Felipe aqui e é basicamente isso sabe até hoje a gente vê que a gente tem muita coisa em comum então aí a gente começou a sair a fazer rolês juntos verdade né a gente foi no carnaval a gente no carnaval impossível entender o que fiz o vídeo do carnaval gente essa é a música do carnaval pra muita gente não pra mim a nossa do carnaval meu Deus foi meu primeiro carnaval em Belo Horizonte gente 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 eu acho que de 2019 a gente beijo Tatiane no carnaval no carnaval de duas horas da tarde até uma hora da manhã a gente ficou gente o Fernando foi pra outros lugares nossa vai dar eu fui mesmo pra outro lugar gente eu conheci uma pessoa eu fui pra casa da pessoa vocês acreditam? mas era amigo do meu amigo não é muito ruim falar sobre sobre nossa amizade em dois minutos não dá nós tivemos novas experiências juntos sabe eu adoro coisas muito legais ai Felipe replay amigo pelo amor de Deus a gente teve muitas experiências legais juntos ai Felipe doido pra gente fazer outros parceiros anteriormente com outros amigos e tudo mais a gente acabou tendo essas experiências o que fortaleceu ainda mais nossa amizade oi Sônia a gente já fez uma viagem pro Rio de Janeiro que a viagem hoje a gente lembra dela com muita saudade com muita vontade de fazer tudo aquilo de novo de viver aquelas experiências tudo de novo porque foi uma uma viagem incrível mas no momento ali teve muita briga mas eu acho que as relações teve mesmo é isso altos e baixos e quando a gente tá muito tempo ali com a pessoa nós ficamos sem conversar mas eu acho que isso é normal toda amizade qualquer família qualquer relação humana vai ter esses altos e baixos e assim a gente passou muita raiva naquela viagem a gente teve muito perrengue a gente teve muita discussão e hoje a gente olha até por coisa boba sabe que a gente poderia ter resolvido ali a gente tava muito estressado né amigo a gente mas assim eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer do mesmo jeito no primeiro dia de trabalho eu sentei ali perto do Fernando obrigado Margarete talvez se eu não tivesse sentado perto dele ou ele não tivesse sentado perto de mim a gente não teria desenvolvido essa amizade eu acho que acontece como tem que acontecer deixa o like gente nossa amizade não então nossa viagem foi perfeita do jeito que foi mesmo com todos nossa saudade amigo daquela viagem que a gente passou de todas as discussões foi uma coisa memorável foi uma coisa assim que com certeza quando eu vejo os vídeos meu Deus também a gente conversa a gente troca ideia e tipo por ele também a gente vai repetir uma dessas viagens sabe pra poder passar 35, 82 nossa amizade é basicamente feita disso sabe de altos e baixos às vezes eu não aguento olhar pra cara dele ele também não aguento olhar pra minha cara de fato você faz muita raiva horas conversando sobre tudo desde vamos vamos viajar de novo Felipe um impulsionar o outro a seguir o seu sonho sabe e é uma coisa muito legal isso eu acho uma coisa muito importante e muito cativante nós dois às vezes somos pessoas difíceis de lidar o Felipe tá aqui na live gente e eu reconheço que eu sou mesmo mas eu acho que assim eu e ele a gente consegue se dar bem a Margareth falando com você Felipe dá oi pra ela ele fala e a gente se dá toque a gente fala olha isso aqui não tá legal você poderia fazer sim e ele aceita o feedback e faz e ele fala pra mim também olha você fez isso não foi legal e às vezes eu aceito feedback às vezes não Oi Adriana coisas enfim tchau Adriana então beijo amiga ele pediu pra eu gravar um vídeo de dois minutos mas já vai dar seis minutos tem muita coisa boa aí pra acontecer e eu espero que essa pandemia acabe logo pra gente poder retomar a nossa rotina de que Deus quiser fazer as coisas acontecerem que Deus quiser então tamo junto abraço saudades é nóis o Felipe é gente boa Geissa então gente ele é um dos meus amigos ele tá aqui pra representar um dos meus amigos também que eu fiz no call center né porque além dele eu fiz a Gleice teve a Gleice teve o Samuel tem a Bruna mas eu e Felipe porque realmente somos mais chegados né e Felipe aí pessoal dando um ei pra você Felipe a Edna a Geissa então assim gente é hoje eu sou de poucos amigos sabe eu tenho aqueles amigos que são mais chegados que irmãos que irmão Oi Pathy linda a Pathy tá aqui gente amiga seu vídeo passou amiga seu vídeo passou aqui e Pathy que emoção depois você revê menina que essa live que tá dando quase duas horas mas tá bonita essa live eu tô bem confuso mas eu tô então eu sou muito grato ao Felipe pela amizade dele porque ele foi um dos meus amigos que me ajudou muito você me ajudou muito Felipe eu lembro que quando eu cheguei eu tava muito ferido e a amizade do Felipe daquela parceria o Carlos o Carlos é meu amigão meu melhor amigo em tudo obviamente mas o Carlos a minha amizade com o Carlos é aquele o Carlos quando eu cheguei ele tava namorando ô Pathy mas depois você revê que essa live vai ficar salva é uma live histórica ai e eu lembro que ai amigo você ajudou muito Felipe te amo amigo nossa e o Carlos é o meu amigão e o Felipe é meu amigão mas sabe aqueles amigos que te complementam em partes diferentes sabe como eu posso dizer o Carlos tava namorando quando eu cheguei então o Carlos não podia ir pra mim comigo com as farras né e eu falei meu Deus o que que eu faço o que que eu faço comecei na balada sozinho mas ai veio o Felipe o Carlos é meu apoio sabe de meu amigo apoio assim como o Felipe também só que eu e o Felipe távamos vivendo situações muito parecidas na época que a gente se encontrou e a gente se ajudou de tal forma eu falo assim porque eu tenho muito medo de eu ser injusto em falar de amizade porque a amizade do Carlos e do Felipe é muito importante pra mim é você já tá com outro né amigo amizade mas naquela época você tava com aquele menino lá que não deixava a gente nem conversar quando a gente saia pra andar ele ligava né você lembra então assim a gente se complementa tanto eu e os meus amigos eu e o Carlos eu e o Felipe e é tão gostoso saber que você tem pessoas que estão com você em qualquer momento e então eu e o Felipe quando a gente se encontrou foi um encontro de tipo a gente tava machucado né Felipe eu acho com as coisas assim que tinha acontecido com a gente sentimentalmente a gente tava numa fase de a gente entrou no calcente juntos e era uma operação nova enfim aconteceu tantas coisas nesse momento e isso mexeu demais com a gente né Felipe isso deixou a gente muito aí não sei explicar não sei explicar mas eu só sei que a gente foi se aproximando se aproximando se aproximando fazendo essa amizade ser mais forte e eu lembro que quando a gente foi as amizades são pedacinhos de nós verdade são pedacinhos de nós e eu lembro que a gente quando a gente foi pro Rio a gente brigou muito na viagem do Rio de Janeiro e eu achei que quando eu voltasse eu não seria mais amigo a amizade adoro quando mas a amizade dá certo entendeu olha lá Felipe e Carlos estão conversando graças estou brincando a gente já foi pra balada juntos né amigos então foi na balada que eu peguei a menina não foi? verdade foi vocês foram comigo eu fui ver com aquela menina lá nossa gente misericórdia e aí o que que acontece vamos lá então o Felipe entrou num momento da minha vida muito e o Felipe ele é muito de falar as coisas o Felipe me irritava porque o Felipe jogava na minha cara tipo as coisas sabe ele não ele não pensa pra falar ele chegava e falava comigo ah Fernando é isso eu acho que você está sendo você está fazendo muito drama eu acho que você está fazendo muito drama Fernando eu acho que você está fazendo muito isso eu acho que você está fazendo muito aquilo e eu ficava que raiva que menino fica falando as coisas da minha cara que não você tem que você tem que me apoiar mas ele jogava coisas da minha cara que foi me melhorando eu lembro que eu tinha um costume muito ruim e o Felipe me ajudou nesse momento dentro do caos sem ter mesmo a quebrar essas coisas e essa live foi uma live que eu falei muitos dos meus amigos porque a Paty que é minha amiga de Friburgo os meninos que foram despedir de mim a Poli todo mundo o Carlos o Felipe enfim velho é muito doideira na minha cabeça vou ficar falando muito da aula porque é muito difícil e agora eu estou numa nova fase a Paty você merece ser cercado de pessoas boas você tem um coração muito puro se entrega sempre pra todos obrigado Paty Paty saiba que eu te amo muito também amiga nossa eu falei aqui Paty que quando a gente estava no Rio a gente passou por muitas coisas e estava nós dois em uma fase muito complicada a gente estava sentimentalmente batalhando a gente estava e a gente estava batalhando contra muita gente né Paty eu lembro que a Paty ai gente a internet está estável misericórdia misericórdia a internet está estável repreende senhor repreende ai nossa graças a Deus voltou então eu encontrei amigos muito importantes pra mim Vinícius Lima oi Vinícius oi Vinícius tentar melhorar a luz do vídeo ô Felipe ô Vinícius eu abaixei a luz mesmo eu queria que ficasse tudo apagado eu queria que ficasse tudo apagado menino mesmo eu queria que fosse um negócio mais mais nebuloso entendeu mas ai até aumentei a luz na minha cara aqui ai então vamos lá então eu encontrei amigos muito importantes pra mim então a Paty sabe que a gente enfrentou muitas coisas no Rio eu acho que aquele momento foi o momento certo né Paty mas obrigado viu Vinícius mas aquele momento né Paty foi o momento que eu acho que foi o momento certo de eu ir pra sua casa eu acho que eu precisava aprender naquele momento Deus é bom Deus faz tudo completo eu precisava aprender naquele momento você tava precisando também de um apoio ali e a gente se uniu e fizemos uma força e crescemos depois que eu voltei pra cá conheci o Felipe e ai o Felipe fez uma força e me deu um impulso me ajudou e a gente hoje é amigo até hoje e a minha amizade com o Carlos deu uma reviravolta e a gente se levantou enfim tudo acontece o momento certo e o momento de Deus e eu sou muito grato a Deus pela amizade que eu tenho com vocês gente amo vocês de coração tá então e agora eu vou falar com vocês dessa nova fase que eu tô vivendo eu chamo a fase do nascimento da Telemarque Sincera eu tenho um amigo que era pra ter gravado um vídeo que não gravou que é o Cícero então olha pra você ver tudo que eu passei tudo que aconteceu ó gente eu queria muito juntar um dia a Pathy o Felipe e o Carlos gente eu também amo você Felipe amo você Carlos amo você Margarete amo você amo meus inscritos tô igual a Narcisa tô igual a Narcisa eu queria juntar muito a Pathy o Carlos e o Felipe porque ia ser uma bagunça muito gostosa eu queria e ainda vou ter essa oportunidade se Deus quiser de juntar todos vocês e agora eu vou falar da fase nova que tá acontecendo na minha vida que é a fase Telemarque Sincera que é o nascimento de um projeto maravilhoso da minha vida e o Cícero que ele era pra ter gravado o vídeo pra cá ele não gravou coitado porque também ele andou na correria a gente um dia sentou e comecei a conversar com ele e falar Cícero não tá legal não eu não tô conseguindo me achar dentro do canal eu não quero mais fazer canal pro vídeo pro YouTube tô emotivo hoje é amizade acho que aqueles dias é amizade talvez eu esteja de TPM e eu lembro que eu comecei a conversar com o Cícero e falar Cícero eu preciso e eu e o Cícero começamos a conversar começamos a conversar e na semana que a gente tava conversando eu tive um insight de fazer a Telemarque Sincera depois que eu tava pesquisando sobre alguns assuntos e surgiu e nasceu a Telemarque Sincera a gente fica brincando que o Cícero é a mãe eu sou o pai da Telemarque Sincera o que que acontece a Telemarque Sincera nasceu e com esse nascimento da Telemarque Sincera as coisas estão mudando estão mudando aqui dentro estão mudando aqui dentro não é assim não é a idade amizade Oi Margarete sua linda é aqueles dias minha filha eu fui comer pizza e voltei isso aí Roseli come pizza e volta e agora aconteceu a Telemarque Sincera na minha vida que é um presente de Deus também que eu falo que é o resumo de tudo o que aconteceu na minha vida de todas as lutas que eu passei de todas as dificuldades que eu passei a Telemarque Sincera surgiu e hoje me dá was born o que que significa was born Felipe eu não sei falar inglês amigo você sabe que eu sou burrinho e quando a Telemarque Sincera a Telemarque Sincera é o presente de Deus pra mim é eu digo que é o presente de Deus mas debaixo de muita luta viu Deus não me entregou esse negócio de graça não depois de muito chorar de muito sofrer de muitas batalhas hoje eu tô aqui bem fazendo terapia tô bem tô produzindo tô trabalhando subi de cargo venci na vida crescendo 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 a Telemarque Sincera sendo um sucesso e agora eu quero que vocês apresentar um pouco da Telemarque Sincera pra vocês quer dizer eu não vou apresentar mais a Telemarque Sincera pra vocês porque eu esqueci o vídeo vai ficar faltando um vídeo e agora nessa fase que eu tô tem uma pessoa muito importante comigo tem uma uma pessoa muito importante comigo que é o Yuri que é um amigo recém-chegado que a gente resolveu se apoiar a gente resolveu se juntar e ele também deixou um recado tá gente deixa like aí na live pelo amor de Deus deixa like salve 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 galera que a gente é tô passando aqui pra falar que sou muito grato mano por estar nesse projeto aí com o Fernando nessa nova fase do canal desse novo processo aí né de amadurecimento do canal e mano claro que tudo que é novo assusta um pouco tudo que é novo a gente fica meio receoso mas a gente tá com todo o vapor tá com todo o gás aí né no projeto e mano eu sou muito grato esse projeto aí na hora certa e é muito gratificante a gente ver a coisa dando certo a gente fazer a coisa com amor e ver a coisa dando certo é verdade então é sem palavras mano pra essa nova etapa obrigado Yuri pra você também o Yuri fala é baixo gente pode aumentar o volume bastante a gente troca muita informação aí sobre sobre o YouTube sobre esses projetos que é um vídeo de segunda a sexta durante o dia todo e aposto que conta correria pra mim tá correria muita pra ele também que além do canal do YouTube ele tem a página que ele cuida lá no Face no Insta então mano mais uma vez prazer imenso aqui estar no seu canal tamo junto amigo sempre o canal dele vai estar na descrição tá gente depois que a live acabar obrigado tamo junto galera aquele abraço tamo junto esse é o Yuri gente é um amigo que entrou na minha vida agora a gente tava eu tava passando pra outra fase do canal que eu não queria mais trabalhar com o canal Fernando Cunha o Felipe falando que esse suco de uva tá batizado gente é suco gente eu tô falando é o suco é suco ó gente então o Yuri ele entrou na minha vida eu lembro que a gente começou a conversar eu tinha feito uns stories lá no Instagram e ele me mandou uma mensagem e eu comecei a conversar com ele a gente começou a entrar numa conversa numa vibe e ele falando comigo como é que tava difícil pra ele gravar no canal e eu também falando porque eu cobrei ele cadê os vídeos do seu canal cara e aí de repente a gente falou eu falei com ele Yuri então vamos fazer o seguinte vamos fazer o propósito de gravar vídeos desse mês o dia inteiro ó toda semana todo dia todo dia e o Yuri foi gente agarrou esse trabalho o Yuri é gatinho né gente vocês tá vendo é um mini bonito mesmo gente e ele tem um canal e eu vou deixar aqui na descrição é um canal que ensina a gente fazer exercícios e tal tá e o Yuri cara tipo ele entrou no momento certo eu desabafava com o Felipe desabafava com o Carlos sobre o canal desabafava com o povo mas o que acontece tem coisas que só as pessoas que faz o trem ali que vai saber te ajudar sabe e foi mais ou menos isso comigo e com o Yuri o Yuri também tava desanimado e tudo que ele falava comigo tava batendo eu falei cara eu tô do mesmo jeito cara eu não consigo fazer isso cara eu não consigo fazer aquilo até que ele foi chegou e a gente tá fazendo o vídeo o mês todo Telemark Sincera também tá bombando as coisas estão fluindo aqui no canal Fernando Cunha tá fluindo dentro de mim tá fluindo lá na página Telemark Sincera ontem eu cheguei a 20 mil seguidores da página Telemark Sincera cheguei a 15 mil seguidores no Facebook só vai crescendo abri um quadro novo que tá dando muito sucesso lá no Facebook que é o SOS Quarentena que eu tô colocando todas as forças aqui no canal também eu disponibilizei o vídeo enfim gente o Fernando tá aqui o Fernando tá vivo o Fernando tá desperto e eu quero mais estar com vocês agora deixa eu ler um pouco dos comentários o Yuri gente boa demais o Yuri é Felipe o Yuri deixa eu ver aqui eu sempre acreditei no seu sucesso Fernando acompanho acompanho você desde o começo sei que você tem potencial obrigado Bené eu bem sei disso obrigado Carla obrigado Roseli minha mãe comprou o suco de uva e disse que tava ficando tonta mas eu não tô tonto não gente Edno do Zé Massa o universo tá conspirando você fala obrigado Felipe Yuri é gatos fé também não deixo de desejar é gente vocês tão falando que os meus amigos é tudo bonito e eu sou o que? eu sou feio? quem não acompanha a Telemax sincera tá perdendo não é só porque sou amigo dele Felipe falando obrigado Felipe ai Estela beijos parabéns você merece obrigado Fernando obrigado Geiza Felipe Yuri todo mundo bonitos eu quero que vocês falem que eu sou bonito também oi Vinícius saudades dos vídeos com a Pathy cara eu tenho muita saudade da Pathy eu falo com ela que a gente tem que encontrar mais vezes era muito quando eu gravo com a Pathy as coisas fluem muito bem igual quando eu gravo com o Carlos quando eu gravo com o Felipe quando eu gravo com os meus amigos os vídeos fluem saca é algo muito mágico mesmo gente agora a gente foi a Pathy falando a Telemax sincera me mata já cansei de falar que tu é gato obrigado Pathy obrigado Geiza que também que falou que eu sou bonito ah eu tô com ciúme eu tô ficando nem reputado brincando gente mas gente eu quero agradecer a vocês por essa live fomos uma hora e vinte de live ai Margareth esteve aqui todo mundo que esteve aqui muito obrigado Margareth tava aqui desde o início bonita pra caramba obrigado o Felipe a Renata a Renata Gomes você deve estar apaixonado amiga eu não tô apaixonado você acredita eu tô apaixonado por mim tô apaixonado pelo meu trabalho só se for tô feliz pelas realizações gente mas agora eu tenho que encerrar a live né uma hora três horas três horas de live vai lindo ô quem dera Fernando mas eu quero agradecer a vocês pelo carinho quero mandar um beijo pra todos vocês e obrigado sábado que vem se Deus quiser vamos ter uma outra live nessa mesma pegada e eu vou voltar o tema pra vocês saberem gente obrigado 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 por todos vocês que acompanharam essa live eu só quero agradecer por cada amigo que eu tenho por cada um de vocês saiba que vocês são muito queridos Deus abençoe todos vocês assistam os vídeos do canal deixam like nessa live oi Sônia beijo obrigado gente e vocês gostaram da live? deixa aqui nos comentários quem gostou quem gostou da live hoje eu vou namorar quem dera eu vou Edna tá na hora de ir foi uma hora de viagem de negócio oi Liz obrigado 3582 isso não dá vontade não dá vontade de ir embora não dá vontade de ficar aqui mais e mais e mais mas semana que vem a gente tem mais tem vídeos no canal também vocês podem estar assistindo tá foi muito emocionante mesmo viu Maria Aparecida meu Deus foi uma live que mexeu muito comigo é uma live que me deixou muito feliz porque os meus amigos estavam aqui amigos pessoas que são muito importantes pra mim foram meus sabe que é onde que eu sempre procuro sabe quando eu tô oi vida beijo pra tu moleque tá então é isso gente obrigado até mais eu tô com dificuldade de fechar a live porque eu gosto muito de vocês um beijo tá agora eu vou de verdade gente foi ótimo estar com vocês tchau tchau e até semana que vem na próxima live tá bom tchau gente ai é tão difícil tá